Oi, meu nome é Gabriel, queria falar para você, Mariana, que você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu reconheço o apoio que você tem dado para mim, o apoio que você me deu, e eu não chegaria onde eu estou hoje sem a participação sua na minha vida.